Como DevilKat Tudo bem? Aqui é o João Paulo, eu sou um dos sócios aqui do nosso canal Cine Playoff Eu quero fazer um pedido pra vocês, um pedido especial Pra vocês estarem nos ajudando, se inscrevendo, ativando o sino de notificações Pra vocês estarem recebendo todos os vídeos que são postados, link de vídeo aí é compartilhe o nosso canal eu vou contar com vocês peço ajuda vocês resposta nos ajudando tá e eu conto com cada um de vocês é isso aí se inscreva lá ative as notificações e você vai ter hoje ainda ainda nós temos vídeo eu espero vocês gostem deixe seu comentário compartilhe E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí galerinha, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe e ative o sininho galerinha.